Olá, Cassiano Bidencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, um pouco mais tarde, eu sei, mas para avaliar o terceiro trimestre de 2020 das indústrias Romy, é uma empresa que a gente avaliou, terceiro trimestre eu avaliei, terceiro trimestre de 2019, então deu exatamente, praticamente um ano, foi dia 27 do 10, se não me engano, do ano passado, e agora dia 23, a gente vê novamente a avaliação, achei bem interessante. A empresa, só para começar com uma abertura, trabalha com bens de capital, e aí a gente tem três segmentos, coloco aí na tela, ali embaixo você consegue ver a distribuição de qual setor eles atendem mais e como é que foi essa oscilação nesse meio tempo. Mais do que isso, para dar mais cor, os três segmentos são BW, Máquinas Romy e Fundidos e Usinados, então são consideravelmente diferentes, o BW atende exterior e é na Alemanha, e esse Máquinas Romy aqui Brasil, mercado interno. Para dar mais cor, distribuição da receita líquida por segmento aí na tela, para a gente ter noção de quem é responsável por aqui e como é que era no mesmo período do ano passado, para quem quiser pausar, e a distribuição, mercado externo, mercado interno, da receita operacional líquida, também para dar uma noção, um pouco mais de cor de como funciona a operação, de como oscilou para quem acompanhou a última análise. Considerando o Covid, eu acho que é importante botar a distribuição geográfica de onde é que eles estão fazendo essas vendas, até porque os países estão sendo afetados de forma diferente, então quando você vê a Europa, você vê afetado de uma forma diferente nesse momento, Estados Unidos, de outra forma, América do Sul, de outra forma e por aí vai, então está tudo aberto aí, dá para poder dar uma olhada, acho que nesse momento é relevante. Dado a situação da pandemia, eu vejo os indicadores do setor que geralmente são relevantes, é pouco explicativos quando eu trato de longo prazo, isso porque a gente ainda não tem uma figura completa, tá? de como vai se reorganizar setores, economia, como é que vai ser isso daqui pós-Covid, então ter uma noção ali de taxa de utilização da capacidade instalada é uma coisa, a confiança do industrial depende de algumas coisas, eu não acho que isso daqui médio e longo prazo é um grande explicativo nesse momento, mas eu vou colocar os quadros aí, nem que seja com curiosidade, dá para a gente ter noção de como é que está PIB, PIB industrial, formação bruta de capital fixo, na tela, próxima utilização da capacidade instalada, na tela, aí quem quiser dar um pause, dar uma olhada mais a fundo ou entra na apresentação da empresa, e índice de confiança do empresário industrial também na tela, a gente vê que deu uma recuperada boa, não acho que é um grande indicativo, mas de longo prazo, mas acho que nesse momento é importante saber, tá? Seguindo a operação curiosamente próxima do que da última vez que a gente teve analisado, é isso porque no terceiro trimestre de 2019, um ano atrás, aliás, vale a pena dar uma olhada naquele vídeo para entender justamente de onde é que eu venho com relação ao racional do investimento ou não investimento nesse ativo, o preço era virtualmente idêntico, então a gente vê aí que está 5, 6% de diferença para cima nesse momento, receita operacional líquida praticamente a mesma, uma evolução ainda da receita operacional líquida de 1,6% year-on-year, e a empresa voltou até caixa líquida, então é basicamente ali, grande parte dos pontos importantes ali, basicamente a mesma operação, com três principais diferenças e é justamente isso que eu quero abordar aqui, que é o quê? Primeiro, a incapacidade de avaliação dos pontos da tese, eram três pontos na época que eu vi ali como principais para explicar o porquê não estava confortável com o investimento, que é o quê? O arrefecimento do crescimento global, estava claro naquele momento na minha visão, o que ia causar uma redução na demanda para bem de capital em geral e ia acabar afetando ela negativamente, no meu ver, nesse momento acho que é invalidada essa capacidade de análise, não que seja invalidado o arrefecimento do crescimento global, eu acho que fica muito complicado dizer, especialmente se a gente separar setor por setor, aquele que ela atende aqui, dizer qual deles vai reagir bem, qual deles vai reagir mal, pode ser que no overall ali, no geral, ela acabe tendo um resultado positivo, pode ser que seja negativo, o grande importante, a parte importante de pegar aqui é que não tem ainda como a gente ter uma noção mais clara e aí eu prefiro simplesmente dizer que não tem como ter uma noção mais clara do que ficar chutando as coisas. O segundo ponto é a abertura econômica do Brasil, por enquanto a gente vê que essa possível geração de competição por portaria de redução de taxa de importação para capital, para bem de capital, tem sido protegido, esse mercado brasileiro tem sido protegido pelo dólar alto, antes era uma questão da taxa de importação, agora eu acho que a questão do dólar, a moeda brasileira, o real, muito desdolorizado frente a outras moedas, acaba não incentivando a importação de equipamento, maquinário para cá, e isso a gente vê em grande parte ali bem representado na balança comercial, a gente tem quedas aí, year on year da balança comercial ali, não da balança comercial, mas da parte de importação da balança comercial de 20 e tantos por cento na faixa dos dois dígitos, então assim, claramente isso tem acontecido, o dólar tem tornado produtos estrangeiros menos competitivos, o que novamente meio que segura esse ponto da tese por esse momento. E o terceiro ponto era a melhoria econômica do Brasil, novamente, deveria puxar um aumento da demanda, que era uma parte que é mitigar um pouco as outras duas partes que são um pouco mais negativas, mas também invalidada, porque eu não consigo dizer nem por setores, nem se vai ter de fato um crescimento mais agressivo em geral no Brasil, então fica uma coisa muito cheia de incerteza, em grande parte afetada pelo Covid, em especial quando a gente fala de bens de capital, a gente está falando de investimentos de médio e longo prazo, longo prazo em geral, mas assim, vai ser aquilo, ele vai ser pago pela empresa que compra num tempo considerável, o pagamento desse investimento em bens de capital, e isso daí leva ela a ter que pensar levando em consideração o Covid, como é que vai ser o pós-pandemia, e ela que eu digo, as clientes da Romi, então isso daí fica muito, muito, muito ilamaçado, difícil de visualizar um futuro ali, e isso gera incerteza. Segundo ponto, se vocês lembram são três pontos, é o crescimento do backlog, o backlog, antes, grande parte da preocupação que eu tinha com a empresa era sobre a capacidade de continuidade do nível operacional, isso daí porque o backlog vinha reduzindo, vinha caindo e vinha com dificuldade ali, de fato, de manter um backlog, os pedidos já feitos, que estavam para ser produzidos, para garantir mais um médio e longo prazo da operação, a gente vê um aumento de 41% versus o mesmo período do ano passado, que é super positivo, em grande parte puxado pelo crescimento agressivo dos pedidos para a máquina Romi, como a gente pode ver aí na tela, mais de 100%, e ajudado também por um crescimento robusto de uns 40% no fundidos e usinados, então tem aí um ponto positivo a ser visto, é positivo, mas qual é o porquê que isso aqui é mais um ponto para observar? Porque eu não vejo como determinar se isso é de fato sustentável, mas de longo prazo, pode ser uma questão pontual deste momento, o cenário, como falado antes, de muita incerteza, o que torna impeditivo essa análise, deixa de ser algo negativo, mas continua sendo uma incerteza, a questão do backlog deles. E o último ponto, o terceiro ponto, seria o quê? A gente vê nesse trimestre uma melhoria operacional considerável, especialmente expressada ali por melhoria de margem, margem líquida, margem abítida. Isso versus um trimestre que já havia sido muito positivo, que era o terceiro trimestre de 2019, que tinha sido um trimestre, um dos melhores que eles já tiveram na história da companhia, de qualquer forma, com muita fragilidade nesse resultado agora. E por que muita fragilidade? Quando a gente olha essas margens ebítida e de lucro líquido, a margem líquida, a gente vê o quê? Uma melhora da eficiência operacional, isso com um aumento de 1,6 ponto percentual na margem ebítida, que é grande como uma operação que tem aquele nível de margem padrão, na faixa dos... ali oscila, né? Mas assim, na faixa dos... abaixo dos teams, abaixo entre 10% e 15%, 16%, a gente vê ali um aumento de 1,6 ponto percentual muito relevante e na margem líquida, mais ainda 3,1 pontos percentuais de aumento, tá? Então, por que a fragilidade disso é tão positiva, né? Porque ao entrar mais a fundo, a gente vê que o ganho que gerou esse aumento de margem foi de 4,5 milhões de reais no ebítida e é basicamente gerado por um aumento de 1,6% na receita operacional líquida, que não é uma coisa que seja muito difícil de acontecer, e uma redução, isso somado a uma redução de 1,3% no custo do produto vendido, isso faz o grosso desse ganho ali de 4,5 milhões. Então assim, é frágil e isso em um momento ímpar, então assim, para sustentar uma tese baseado nessa melhoria de eficiência, é uma coisa mais complicada. Quando a gente trata do lucro líquido, o que acontece? Ela tem um aumento maior na margem e aí tem os seus 8,2 milhões de diferença do mesmo período do ano passado causados pelo efeito que foi citado anteriormente, a questão ali do CPV versus o delta de aumento de receita operacional líquida somado a um fator tributário na faixa dos 4 mil e alguma coisa, que novamente dá uma diferença considerável, é positivo, mas muito, muito frágil, são coisas que podem alterar com muita facilidade e simplesmente tornar esse resultado positivo, esse ganho de eficiência, algo não sustentável mas de longo prazo. Finalizando, e wait to late, assim, já estendi demais essa análise, a quantidade de certeza que a gente tem sobre reorganização dos setores, de como vai ficar setorial, quem ela atende, quem ela não atende, quem vai se beneficiar ou ver um malefício vindo desse pós-Covid, além disso, a trajetória econômica de Brasil e global torna essa análise um pouco mais complexa e torna o resultado final disso daqui, a possibilidade de investimento um pouco mais cheia de incerteza. Tendo a empresa vindo de um momento que eu via como complicado e somado a um preço já recuperado em níveis da análise do terceiro trimestre de 2019, isso não me deixa confortável como investimento nesse momento. Então, assim, neste momento não tem qualquer interesse na indústria zumbi, vou continuar olhando, é uma empresa que eventualmente revisito, mas por enquanto nenhum interesse, acho que está bem explicado aqui, acho que deu para entender, né, galera. Então, precisando dúvida, estou sempre no Instagram, tá, é arroba investir com sim, não tenho nenhum problema de responder direct message, sempre converso com quem precisa e bababai, tiro dúvida, não tenho rolo nenhum com isso, tá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise e um grande abraço.